Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer se eu quero encantar um cliente é conhecer o cliente. Eu tenho que estar próximo do cliente, eu tenho que conversar com o cliente. Então, se você quer encantar alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer profundamente o cliente. Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Balcão. Meu nome é Natan e nessa série nós entrevistamos grandes referências e pessoas que nós admiramos muito no mundo dos negócios e em liderança também. Nesse episódio, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é como encantar os clientes. Qual a importância de deixar os seus clientes felizes para que eles gostem do serviço da sua empresa, do seu produto. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o senhor José Galó. E eu fico muito feliz de poder ter ele aqui hoje, porque nós vamos passar por assuntos muito interessantes aqui, sobre justamente encantamento de clientes. O senhor Galó foi presidente das lojas Renner durante muitos e muitos anos. Vai poder contar para a gente aqui como é que foi a história da construção dessa loja que todo mundo conhece e que todo mundo adora. E que hoje ele é presidente do conselho das lojas Renner, atua no conselho de diversas empresas e também é investidor de outras companhias. Senhor Galó, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui hoje. E quem agradece sou eu, Natan. Eu estou muito feliz de estar aí com vocês. Como eu conheço você de um bom tempo já, conhecendo as suas ideias, quanto você preza pelo cliente, eu fico muito feliz de estar aqui com você para distribuirmos ideias aí que eventualmente possam ajudar as pessoas. Muito bom. Nesse programa aqui, nós abordamos assuntos que pequenos e médios comerciantes e varejistas em todo o Brasil possam aplicar no dia a dia deles, nas empresas deles. E aí, contando um pouco de como é que eu conheci o senhor Galó, alguns anos atrás, que eu estava estudando muito sobre o assunto de o que é, como é que se presta um bom serviço para os clientes, como é que fazem os clientes gostarem do atendimento, etc. E aí, buscando as maiores referências do mundo nesse assunto, você, enfim, você escuta o nome de várias empresas e de várias pessoas. Então, geralmente, são empresas que você vê nos Estados Unidos. Então, você fala muito do Starbucks, fala muito da Zappos, da Disney. E eu lembro que um dia eu estava andando numa livraria aqui no Rio de Janeiro e eu vi um livro chamado O Poder do Encantamento. E aí eu falei, poxa, quem está falando sobre encantamento aqui no Brasil? E aí eu comprei o livro e aí é o livro que o senhor Galó lançou alguns anos atrás. E aí eu comecei a ler aquilo ali e foi lá que eu descobri que por trás da Renner tinha um valor muito forte de estar sempre encantando os clientes, né? Que é, de fato, uma cultura do encantamento. E aí, enfim, me aprofundei muito nesse assunto e depois tive a alegria de conhecer o senhor Galó lá e, enfim, depois mantivemos contratos. E foram muitos aprendizados que eu acho que seria muito bom despassar alguns deles aqui. Porque, de fato, desde a empresa muito pequena, da padaria que tem aqui na esquina, até empresas muito, muito grandes, o que importa e o centro da empresa é o cliente, né? Então, esse é um assunto muito importante. E aí, Galó, eu queria começar com você compartilhando com a gente um pouco da sua história, um pouco da história da Renner e o que é esse negócio de encantamento de clientes. Bem, Natan, a Renner é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, nasceu aqui, hoje ela está em todos os estados brasileiros. Quando eu entrei na Renner, a Renner tinha oito lojas, hoje ela tem mais de 600, tínhamos 800 colaboradores, hoje temos mais de 22 mil. Valíamos menos de um milhão de dólares aí nos bons tempos, a gente chegou a valer oito, dez bilhões de dólares. Quando eu conto isso para vocês, eu conto do que nós éramos e do que nós somos, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas como é que vocês conseguiram fazer isso? O que que explica esse crescimento assim, tão relevante e tão importante? E aí eu digo, nós encantamos clientes, este é o nosso único segredo. Eu não tenho tempo aqui para contar toda a história da Renner, mas a Renner, quando eu entrei, ela passava por dificuldades, ela estava numa crise e depois que a gente acertou a empresa, nós resolvemos definir como é que seriam as regras do jogo que nos orientariam em todas as nossas ações, na nossa estratégia, no nosso jeito de ser, que é o que normalmente se chama a cultura da empresa, que se chama o propósito. Toda empresa, pequena, média ou grande, desde uma empresa, ela tem que ter o seu propósito, o que que eu quero fazer da melhor forma possível. E quando nós estávamos discutindo isso, eu estou falando de 1996, a primeira coisa que nós definimos, que íamos definir, qual é a importância que nós queremos dar ao nosso cliente. E aí, óbvio, as pessoas começaram a falar, nós precisamos satisfazer os nossos clientes. Eu disse, poxa, será que a gente não pode fazer alguma coisa diferente? Porque satisfazer é dar ao cliente o que ele quer. Será que nós não podemos dar ao cliente mais do que ele quer? E como é que nós vamos chamar isso? E aí, dar ao cliente o que ele quer é satisfazer o cliente. Dar ao cliente mais do que ele quer, aí é o encantamento do cliente. Poxa, mas como é que nós vamos conseguir fazer isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é quem é o nosso cliente. Especificamente, no caso da Renner, a mulher é a principal cliente da Renner, porque ela compra 75%, 80% da roupa, do vestuário, porque ela compra para ela própria, ela compra para o marido, compra para os filhos. Então, nós temos que encantar, não necessariamente quem usa, mas quem decide a compra. E aí, fomos conhecer a mulher e vimos, estava acontecendo uma grande mudança no mercado. As mulheres cada vez mais ganhavam poder, trabalhavam, se empoderavam, passaram a ser mais independentes. Nos anos 80, só para vocês terem uma ideia, 22% das mulheres trabalhavam. Nos anos 90, 42, hoje quase 60% das mulheres trabalham. Isso é bom porque elas aumentam a renda da família, ou aumentam a renda delas próprias, mas tem um lado que é a questão do tempo. A mulher trabalha fora, cuida da casa, cuida das famílias. Eu digo que a mulher trabalha muito mais até que nós homens. Então, passou a ser um fator crítico. Olha, se nós queremos encantar a mulher, nós temos que priorizar o tempo. O tempo que ela vai permanecer dentro da Renner tem que ser extremamente bem aproveitado. E, a partir disso, começamos a definir como é que ia ser a nossa exposição de produtos para facilitar o processo de escolha, como é que nós íamos reduzir o tempo das filas, como é que nós íamos tirar a burocracia, simplificar a empresa, como é que nós faríamos comodidade nos nossos provadores, enfim. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu quero encantar um cliente, é conhecer o cliente. Eu tenho que estar próximo do cliente, eu tenho que conversar com o cliente. Então, se você quer encantar alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer profundamente o cliente. Muitas vezes, quem ajuda muito a conhecer o cliente é a equipe que está conosco. Eu, por exemplo, na época, era uma empresa maior, certamente. Nós já tínhamos 800 colaboradores. Mas, independentemente de a gente fazer pesquisa de mercado, eu fiz muita questão de ir às lojas, de conversar com os clientes, de conversar com os nossos gerentes, de conversar com os nossos vendedores. Eu sempre aprendi muito conversando com os nossos vendedores. Então, todas as ideias que foram implementadas na Renner, construção de coleções, que provadores nós tínhamos que ter, que tipo de música tinha que estar na loja, como é que tinha que ser o atendimento, o sorriso, a abordagem do cliente, eu sempre fui e incentivei a que as minhas pessoas, os meus colaboradores, fossem até as lojas e conhecessem profundamente o cliente. E aí começou, chegou num determinado momento, para que você prepare a sua equipe, não é? Para encantar os clientes. Não adianta só fazer uma palestra para eles não encantar o cliente. Não, existe uma série de treinamentos, de rotinas. Você tem que preparar os colaboradores, não é? Muitas empresas têm processos, têm rotinas. As pessoas precisam ser preparadas. Quando acontece alguma coisa, as pessoas precisam... Quais são os procedimentos da empresa? O que eu posso prometer? É viável eu prometer a entrega? Daqui a duas horas é possível? É viável eu dizer que eu vou resolver aquele problema que aconteceu no crediário? Ou imediatamente, ou no dia seguinte? Então, você precisa preparar as pessoas, porque o cliente quer que... Porque, afinal de contas, quem é a renda? Quem é cada uma das empresas de vocês? Provavelmente, aí tem empresas pequenas, médias, o dono, o líder, o presidente, ele não está 24 horas na loja. A loja de vocês, a marca de vocês, ela será representada por cada um dos seus colaboradores. Quando alguém está ali conversando com um funcionário seu, um colaborador, aquela pessoa é a sua empresa. E você tem que empoderar essa pessoa. Você não está na loja naquele momento, não está na empresa, mas o cliente está ali. E você nunca sabe qual vai ser o momento de contato entre um cliente e a sua empresa. Poderá ser presença física, poderá ser por e-mail, poderá ser por telefone. Então, para encantar o cliente, não adianta só o dono da empresa, os gerentes, não é? Você tem que preparar rigorosamente todo mundo. Tem que, inclusive, empoderá-los, dar poder. Se surge um problema, você tem que dar poder aos seus colaboradores que imediatamente resolvam o problema. Todos nós somos clientes. Você imagina se você está com um problema do seu refrigerador na sua casa e, de repente, você liga para a assistência técnica e ele diz assim, ah, que bom, estou aqui às suas ordens, eu sou assistência técnica da marca tal, mas eu vou aparecer aí só daqui a dois dias, que é quando eu posso. Você vai enlouquecer. Ninguém gosta de esperar. As pessoas, considerando esse mundo digital, essa tecnologia, a internet, cada vez mais as pessoas querem as coisas rápidas. Então, nós temos que preparar as pessoas para que, surgindo um problema, você tem que resolver o problema. Então, começamos a falar, dar treinamento. Todas as empresas têm uma história, assim, que é uma história emblemática que marca uma empresa. A nossa aconteceu em 96, quando uma cliente nossa foi até uma loja nossa aqui em Porto Alegre, eu estou aqui em Porto Alegre, nesse momento, uma loja nossa do shopping em Guatemi, e foi buscar um smoking do marido que tinha sido deixado para ajustar, em 1996. Quando o vendedor pegou o recibo do ajuste da senhora e falou assim, ah, mas a senhora deixou aqui um recibo em 92, há quatro anos atrás, a senhora falou assim, qual é o problema? Eu não tenho meu smoking, você deve estar com você, quero o meu smoking, né? Do meu marido. A Renner nem mais vendia smoking naquele momento. Sabe o que aconteceu, pessoal? O nosso supervisor da loja pegou dinheiro do caixa, saiu da loja, foi um concorrente nosso, comprou um smoking e deu para a senhora. Aí é interessante, porque é um negócio completamente inusitado, eu só fiquei sabendo disso umas duas semanas depois, e aí eu chamei o Nilson, Nilson, aconteceu isso? Lógico que o Nilson me disse depois, ele disse, ah, vou ser demitido. Mas o que aconteceu? Eu disse, poxa, Nilson, que coisa bacana. E aí eu pensei comigo mesmo, nossa, o pessoal está levando a sério, nós criamos um problema para o cliente, então nós somos responsáveis, nós temos que pagar por isso, né? Daí surgiu uma ideia, nós começarmos a incentivar que as pessoas escrevessem histórias de encantamento, começamos a ter as melhores histórias da regional, começamos a ter as melhores histórias do mês, que na época nós publicávamos o nosso jornal interno, depois a empresa foi crescendo, e hoje nós temos, assim, 16 regionais, ainda continuamos a escolher as melhores histórias do mês a mês, depois a melhor história da regional, as pessoas que escreveram essa história vêm até Porto Alegre, os diretores recebem essas pessoas, dão um reconhecimento, vocês sabem quantas histórias de encantamento escritas a gente tem? mais de 870 mil histórias de encantamento escritas. Lógico que foram, como é uma por mês, tem muito mais histórias praticadas. Então, é alguma coisa que contagia, é alguma coisa que faz as pessoas se sentirem bem, porque essas pessoas, vamos imaginar um vendedor, por exemplo, um vendedor é uma pessoa que recebe um salário, talvez vamos exemplificar aqui mil, mil e duzentos reais, dependendo do ramo onde ele atua, e ele pode trabalhar na Renner ou pode trabalhar em qualquer uma das lojas do shopping, mas tem uma grande diferença. Na Renner, ele é um encantador de clientes, nas outras lojas ele é um simples vendedor. E, inclusive, pessoal, com o tempo, a gente começou a perceber uma coisa muito interessante. muitas das pessoas que eram encantadas voltavam para quem as tinha encantado, seja o vendedor, seja a caixa, seja o gerente, e traziam alguma coisa, traziam uma caixa de bombons, traziam um bombom, traziam uma flor. E aí, o que acontece? Você começa a dar um sentido para a vida das pessoas. Aqui na Renner, eu não sou um vendedor, eu sou um encantador de clientes. Por quê? Porque a gente sempre diz assim, o cliente é um ser humano, é um ser sensível, que precisamos encantá-lo. Sim, mas cada um dos nossos colaboradores também é um ser humano, é um ser sensível, que gosta de reconhecimento. Então, quando ele começa a ter esse reconhecimento, se sentir valorizado, ele se transforma, porque ele acha um significado para a vida. Mesmo em uma profissão assim, a gente acha que para ter um significado na vida, a gente precisa ser diretor ou gerente. Não, o vendedor também, o caixa também pode ter um significado. E com isso, ele é muito mais feliz, sendo o encantador de clientes, do que sendo um mero caixa. E isso vai contagiando o pessoal. Isso vai contagiando, é uma coisa interessante, porque parece assim que surge uma energia positiva no ar, e, gente, vocês não vão acreditar. Mas um cliente, ele percebe quando ele entra numa loja que tem esse clima, que tem esse engajamento, onde as pessoas trabalham motivadas. E você sabe o que acontece quando uma loja não tem uma equipe motivada por algum motivo, etc. O resultado dessa loja é 20% a 25% menos do que uma loja engajada, uma loja que encanta clientes. 20% a 25%. Então, a mesma loja tem os mesmos gastos, tem as mesmas despesas, só que ela tem um resultado 25% menor. Porque, como é que a gente chegou a esse 25%? Porque nós estamos fazendo isso há mais de 20 anos. E nós medimos todo ano o engajamento do vendedor, e aí a gente vê uma equipe engajada que encanta clientes. O que acontece muitas vezes? Nem tudo são flores. Muitas vezes nós temos um líder que não é bom, aí o que a gente faz? A gente troca esse líder, coloca um bom líder em seis, quatro a seis meses, a loja voltou a ser uma encantadora de clientes e voltou a ter aquele resultado que ela precisava ter. Então, Natan, eu me estendi um pouco, certo? Essa é a história, nós temos que fazer realmente, temos que resumir, mas é essa história, não é essa história, não, é essa realidade que fez a Renner ser hoje, hoje a Renner é a líder de mercado. Eu me lembro que quando a gente começou, por exemplo, a gente tinha oito lojas, um concorrente nosso aí, a C&A, por exemplo, tinha 35, 40 lojas, hoje nós vendemos 30% mais que a C&A, 30% mais que a Riachuelo, estamos em todo o Brasil. Por que nós fazemos isso? Porque nós encantamos clientes. Muito bom. Eu acho que teve uma, nessa aula que o senhor deu para a gente aqui, em poucos minutos, tem uma coisa que gera muito impacto, que é justamente quando você vai a alguma loja ou você vai a algum estabelecimento, naquele momento, para o cliente, a empresa é a pessoa com quem ele está se relacionando. Seja o caixa, seja o vendedor, seja o, enfim, quem ajuda na loja, aquela ali é a empresa para aquele cliente ali que está sendo atendido. E nessa história que você contou aí da Renner, é impressionante como você vê que quando você vai a uma loja, e eu fui nas lojas da Renner, e eu lembro que eu perguntei uma vez sobre o encantômetro. Eu lembro que tinha ali na porta da Renner para poder avaliar o que tinha achado da experiência do cliente. Eu lembro que eu perguntei para o... Exatamente, do cliente. E eu perguntei para o vendedor, eu falei assim, poxa, me explica aqui, por que tem esse negócio do encantômetro? E ele me explicou perfeitamente, porque olha, para a gente aqui, a gente tem que estar sempre encantando e superando a expectativa dos nossos clientes. Isso aqui é uma das formas da gente saber que isso está acontecendo. Isso é uma força enorme. Como é que faz para que o vendedor ali na ponta, ou seja, na verdade, todo mundo que está envolvido no negócio, estar engajado assim em estar encantando os clientes? O encantômetro, para quem não conhece, é o equipamento, que também começamos em 96, 96 hoje, para a nossa felicidade, também tem alunos encantômetros por aí, mas é exatamente um equipamento onde cada colaborador da loja fica ali durante meia hora. Aquilo ali não deixa de ser um treinamento, porque quando o cliente vai apertar um daqueles botõezinhos, se está satisfeito, se está encantado, satisfeito ou não satisfeito, quando ele está não satisfeito, a pessoa que está ali pergunta o porquê. Inclusive, nós temos hoje o porquê registrado ali, é deixado, vai enviado para a área que causou o desencantamento. Então, não deixa de ser um treinamento, porque pode ser que naquele momento ali no encantômetro, por exemplo, nós tenhamos um caixa e o cliente que vai passar por ali vai dizer assim, poxa vida, as filas estavam demoradas. qual é o treinamento que essa pessoa está recebendo? Nossa, se eu sou caixa, eu tenho que andar rápido nas filas. Essa constância, para você conseguir fazer isso, Natan, tem que ter muita persistência, muita disciplina, mas uma vez que a coisa começa a rodar, há um reforço, todo mundo vai fazendo assim. Então, as pessoas fazem isso, de novo, como uma realização, não como uma obrigação. que é um negócio assim, muito mais autêntico. É interessante, porque quando você tem um colaborador que não adere a essa ideia, a própria equipe, sabe, questiona, vem cá, nós estamos aqui, somos encantadores, até porque, inclusive, o nosso comissionamento, ele envolve muito trabalho de equipe. Então, olha, você está desencantando clientes, você não está colaborando aqui para que as coisas andem bem, inclusive, até na questão da nossa remuneração, porque é óbvio, se você encanta clientes, você tem bons resultados. A Renner, nós sempre fomos muito rigorosos, sempre quisemos resultados excepcionais, fazemos orçamento, acompanhamos mensalmente. Agora, a gente nunca viu o resultado como um objetivo final. Não, ele é uma consequência. se você encanta clientes, se você encanta clientes, você vai sempre ter bons resultados. Galó, como é que você vê o papel das lideranças, enfim, do dono do negócio e da liderança ali, por exemplo, numa loja da Renner, esse processo de estar encantando os clientes e motivando a equipe? É fundamental, é fundamental. Eu me lembro que quando eu entrei na Renner, a Renner estava passando por dificuldades muito grandes, e quando eu entrei numa loja, minha primeira visita a uma loja, eu vi um papel no chão e a juntei, certo? A gerente da loja, que faz uma declaração, inclusive no meu livro, quando ela viu aquilo, disse, opa, essa empresa vai mudar. Um papel ajuntado no chão. Quando eu cheguei na Renner, também, nós tínhamos, a nossa matriz tinha três andares e tinha um elevador. E quando eu cheguei no hall de entrada, eu vi a escada e eu vi o elevador. Bom, a minha atitude aqui vai definir como é que as pessoas vão ver a nova gestão da Renner. E eu fui pela escada, certo? E eu nunca entrei naquele elevador, mas pensei assim, ah, eu acho que eu vendo isso, o presidente da empresa subindo, daqui a seis meses está todo mundo subindo. Não levou quase três anos para que todo mundo subisse pela escada, certo? O que mostra também que não é de uma hora para outra que as coisas mudam, certo? As pessoas sempre estão olhando para o líder. O líder dá o tom, o líder é o maestro. É absolutamente impossível imaginar, principalmente na área de serviços e de varejo, você imagina um líder que não gosta de pessoas, um líder que vive trancado no escritório dele que não está nas lojas, um líder que não vai para as lojas para arrumar roupa, um líder que não vai para a loja para dizer, gente, olha, estamos em uma fila grande aqui, um líder que não entra no caixa para ajudar a fila a andar mais rápido. Então, é incrível, as pessoas estão olhando os líderes. Então, o líder é que define o ritmo, o líder é que define o tom, o líder é que define como as coisas vão acontecer. E o líder também tem que reconhecer as pessoas, certo? reconhecer no sentido assim, as vitórias têm que ser celebradas, a venda do dia tem que ser celebrada, eu sei que na Stone se faz isso muito bem, os números têm que ser compartilhados. Então, hoje na Render, por exemplo, todo dia, todas as lojas, quando abrem, nós temos o que a gente chama do PP, o ponto de partida. Naquele momento ali, o gerente e os vendedores que vão abrir a loja, eles discutem quanto é que foi, era a previsão ontem, quanto foi atingido, quantos cartões foram feitos, qual é o setor que bateu meta, se foi o masculino, se foi o feminino, quanto temos que vender hoje. E cada vez que, pô, conseguiu fazer a meta de cartões, ah, vamos aplaudir. Então, é um envolvimento, não é? As pessoas, um líder, um líder, ele tem que mostrar para as pessoas qual é o caminho para onde nós temos que ir e qual é o papel de cada um. Olha, gente, eu confio, nas pessoas, certo? Eu nunca, eu nunca, sinceramente, não para dizer nunca, raríssima, raríssima as vezes eu encontrei uma pessoa mal intencionada. O que a gente encontra por aí são pessoas mal lideradas, certo? Que muitas vezes não fazem o que deviam fazer, mas a responsabilidade por elas não estarem fazendo o que deviam fazer é do líder. Perfeito. E aí, Galó, quando você vai contando a história de que o que faz a diferença é você encantar os seus clientes e o que faz a diferença ali para o vendedor é que ele não é um vendedor, ele é um encantador de clientes, a gente pensa que, poxa, é claro que a gente tem que estar sempre focando no cliente para ele ter uma vida melhor, para ele se sentir mais satisfeito com o serviço. O que são as coisas que atrapalham e tiram as empresas ou os processos do caminho de fazer as coisas em prol do cliente? Bom, começa... Se você não conhece o cliente, você não vai ter o produto certo, você não vai ter a loja certa, você não vai ter o atendimento certo, você vai, não se preocupando, você vai ter burocracia, você vai ter uma loja complexa, você vai ter uma loja difícil, onde o crediário demora, onde é difícil escolher, onde não tem o produto certo. Você sabe, Natan, que isso está me permitindo a dizer uma coisa, muitas vezes, tem muitas empresas que abrem e fecham no Brasil. A gente vê, poxa, o índice de mortalidade é muito grande. E há uns 10 anos atrás, eu fui convidado a fazer uma palestra para lojistas, havia mais de mil lojistas em um grande evento, aí eu fiz uma pergunta aqui, pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês tem problemas financeiros ou já teve problemas financeiros neste auditório? E aproximadamente 80% levantou a mão. Muito bem. Aí eu falei, quem de vocês já teve um problema de estratégia comercial ou de desencantamento do cliente ou alguma coisa assim? 10% levantou a mão. E os outros 10% não sabiam que tipo de problema tinham tido. e se eu não posso concordar com vocês, não existem problemas financeiros. Poxa, você está enlouqueceu. Não, não existem problemas financeiros. O que acontece é quando você abre um negócio e você não encanta um cliente, você abre aquele negócio que você acha que o cliente vai comprar. Eu vou colocar as mercadorias que eu gosto. eu vou... Você não vê que não conhece o cliente que está passando na frente da sua loja. Enfim, você cria alguma coisa que você acha e o cliente não acha. Então, colocou produtos, caprichou, colocou produtos, comprou instalações, colocou uma máquina da Stone lá, etc. e tal. E aí o cliente vai lá, olha para aquilo tudo e não é o que ele queria e ele vai embora. O que você começa a ter? Vai começar a ter problemas em caixa. Tem que começar a pagar aluguel, fornecedor, isso, aquilo. E você vai dizer estou com problemas financeiros. Aí você vende o carro porque você fez o diagnóstico que você está tendo problemas financeiros. Dependendo do modelo de carro, resolve por seis meses ou resolve por um ano. E aí você volta a ter problemas financeiros. por quê? Porque você não está dando ao cliente o que ele quer. Então, a consequência é o problema financeiro, mas o problema financeiro é um efeito, não é a causa. Então, se você não dá o que o cliente quer, você vai morrer, certo? Se você dá mais ou menos o que ele quer, você vai ser uma empresa mais ou menos. Agora, se você supera, se você dá mais do que ele quer, aí você vai crescer. Galó, para a gente fazer mais uma pergunta aqui, para a gente poder encerrar, quais dicas você daria para os milhares de, centenas de milhares de pequenos e médios comerciantes do Brasil poderem aplicar essa cultura do encantamento de clientes no dia a dia e no cotidiano da empresa deles? Natan, eu começaria um pouquinho, vou responder essa pergunta, mas começaria um pouquinho mais em cima, sabe? Óbvio, nós estamos aqui vivendo um momento muito difícil, tá? Muito difícil para todos nós, mas vamos sair desse momento, certamente, é uma questão de tempo, vamos sair. Agora, para os pequenos e para os médios, a primeira coisa que eles têm que tirar da sua cabeça é uma baixa autoestima. Não dá para pensar assim, ó, porque eu sou pequeno eu vou ter problemas e vou sobreviver. Eu vejo muitas vezes assim, as pessoas se queixando, nossa, mas eu sou pequeno, gente, todo mundo já foi pequeno, né? A Renda já foi pequena, a Stone já foi pequena, o Walmart já foi pequeno, enfim, todos já foram pequenos. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é exatamente que se eu sou pequeno eu estou fadado a não crescer ou a ter problemas, etc e tal. A fórmula, ela é muito simples, mas muitas vezes a gente acha que para ser bem sucedido para aquecer o negócio é complexo, né? Então, seja diferente, seja inovador, dê mais do que o seu vizinho está dando, do que o seu concorrente está dando, conheça profundamente o cliente, fale com ele e dê a ele em termos de produto ou de serviço ou de mix de produtos, ou de atendimento, não é? Melhor do que o teu concorrente está fazendo. Então, é isso, não tem outra coisa, certo? Que não seja essa. Enfim, então, é óbvio que agora tem que ter um pouco de coragem, certo? Tem que ter inovação, mas vamos contar que daqui a, daqui a algum tempo as coisas estarão melhorando, certo? mas eu digo a você com toda certeza, encante um cliente, conheça profundamente o cliente, use um bom tempo para conhecer o seu cliente, veja o que ele quer em termos de produto, em termos de loja, em termos de atendimento, em termos de equipamento, em termos de serviço e você vai conseguir crescer. Emendando nessa sua resposta, você vê que muitos lojistas passaram a, enfim, por não ter muitas alternativas nesse momento, a se digitalizar mais rápido do que eles pretendiam, então você vê muitos restaurantes que não atuavam com delivery ou que ainda atuavam no delivery somente no telefone a entrarem em aplicativos de delivery, lojas vendendo por WhatsApp, entregando na loja ou até indo, eventualmente, para algum serviço online de vendas. Quando você vê essa, não essa transição, mas essas duas modalidades que esses comerciantes estão atuando hoje, como é que mantém ainda esse contato próximo que permite o encantamento estando mais digitalizado? Toda digitalização, ela é uma melhoria de serviço. Aliás, uma das coisas boas da crise, não temos coisas nada boas, uma coisa boa foi isso, obrigou as pessoas a fazerem diferente. Eu tenho tido muita oportunidade de assistir várias palestras, eventos, lives, essa crise, ela está deixando, ela está dando assim, gente, eu tenho que fazer as coisas mais rápido, eu posso fazer as coisas mais rápido. gente que ia fazer uma coisa só no ano que vem e achava que ia até o final do ano, fez em duas semanas. O presidente de uma indústria farmacêutica que eu tinha quando eu assisti, olha, para a gente desenvolver um remédio, um medicamento, eu levava três anos e custava 100 milhões de reais. Hoje, eu fiz em três meses e custou 10 milhões de reais. Então, tudo isso, certo? No fundo, é melhorar o serviço, é ser criativo. eu não posso fazer pessoalmente, eu vou fazer o delivery. Certamente, despertou em todos nós a necessidade de fazer coisas melhores, de fazer coisas mais rápidas e, principalmente, Natan, mostrou que nós podemos. Todos nós podemos citar exemplos de coisas que a gente ia fazer e foi obrigado a fazer e viu que era muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais barato e a gente devia ter feito antes. Vamos ficar com esse espírito daqui para frente. Ótimo. Pessoal, acho que hoje nós tivemos aqui uma aula com o Sr. Galó sobre cultura da empresa, cultura de encantamento, como colocar o cliente em primeiro lugar e, Sr. Galó, muito obrigado. Você gostaria de deixar alguma mensagem final aí? Olha, eu agradeço muito, sabe, hoje, atualmente, sabe, uma coisa que me deixa feliz é poder compartilhar experiências e poder ajudar e digo para vocês o seguinte, eu, como muitas pessoas, passaram por muitas crises e nós sobrevivemos, nós estamos aqui, muitas empresas, passamos momentos, gente, de ficar sem dinheiro na época do Plano Collor, 3.800% de inflação ao ano, 80% de inflação ao mês, passamos por muito, mas, assim, aquelas pessoas que encararam isso como um desafio, que não se acovardaram, que foram em frente, sofreram, certo? Mas eu vi muitas empresas, muitas pessoas passando por uma crise e saindo lá adiante mais fortalecidas. Então, não vamos desistir, que vão ter grandes aprendizados, vão nos forjar, vão nos preparar para o futuro. Acreditem que vale a pena, eu acho que as coisas vão melhorar, acreditem nisso, tá? Muito obrigado pela oportunidade e poder compartilhar com vocês. Sr. Galó, muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Papo de Balcão. Aprendemos um monte aqui hoje sobre encantamento de clientes, liderança, gestão, e muito aqui com o Sr. Galó sobre como é que ele aplicou isso ao longo da trajetória dele, na Renner, em outras empresas também. E se vocês estiverem assistindo, ouvindo esse programa no Spotify, compartilhem, e no YouTube vocês conseguem se inscrever para receber notificação quando os próximos episódios estiverem disponíveis. Muito obrigado e voltem sempre. E aí, curtiu a conversa? Se sim, deixe um like aqui no vídeo e se inscreva no nosso canal para receber notificação de quando os próximos episódios estiverem disponíveis. Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que vão gostar de assistir e aproveite para assistir os nossos vídeos que estão aqui do lado. Tchau, tchau!